Marciado, já começa o vídeo com... Núcio, tem um fogão ali, rapaziada Olha o cachorro vindo lá atrás Nossa Não, mano Quase assim que vem do que eu tô, mano Falta só remover a placa, o eliminador e a placa tudo, na verdade, mano Vou parar aqui na claridade e mostrar pra vocês como que o pai tá, mano Não sei se eu vou assim amanhã por motocano Amanhã vai ter vento, rapaziada, motocano Aí vocês imaginam, mano, queria ir O Thiago aqui filmando Então eu tô decidindo se eu vou assim Que é meio arriscado, mano Para na Bíblia, uma hora de casa fazer esse motocano, mano Então é foda, mano Tô pensando como é que vai ser Então deixa eu ir lá, rapaziada Se eu vou no canal, esse aqui é o início do vídeo do evento Manhã da motocano A gente vai arregaçar tudo O João vai descer com a trace dele, o Richard Então ele vai ter duas trace pra gente encontrar Aí vocês imaginam que vai ser um evento, mano Isso aqui só é a intro do vídeo Quero parar na claridade pra mostrar pra vocês como é que a motocana tá, mano Mas não achei claridade nunca Aqui é um bom lugar, ó Vou mostrar pra vocês Como é que tá a nave, mano Se não tá o total desacato Desacato supremo que fala, né Esperar o Thiago em passar Só mostrar a moto aqui rapidão Aí, rapaziada, como é que ela tá, mano? Olha esse aqui Olha o charme, mano Não fica Falso 244 Credo, mano Braba Ó, tá escrota, mano Achou alto? Pessoalmente é outra coisa É isso, rapaziada Continua com o videozão aí do evento Não é um decido se eu vou assim ou não, filho Falar mais alguma coisa hoje Eu volto com vocês Tô indo ali tomar uma rua com o Thiaguinho Thiaguinho fica solteiro Morano tá empolgado Mas não vai só beber, nada Nada demais, filho É isso, continua com o videozão, rapaziada Tamo junto, até amanhã, filho Partiu o eventinho, né Motocana Aquele Aquele encontro que a gente gosta Aquele evento brabo Tamo lá Acabar com tudo Que a nossa honesta é uma piada Aquele eventinho de muito corte de giro, rapaziada Muitas motos dando aquele grauzinho E tu não sabe dar garra Mas é pra cortar de giro, né Sempre tem um lá que corta de giro Tamo embora, né, rapaziada Escrevam no canal Deixem like Maroto Que você sempre deixa Tamo junto Junto, né, meus parceiros Por enquanto vai só eu Nosso parceiro Matheus Barbosa É o barco no YouTube MT07 John Moura e o Hirschidão Respondeu o grupo Até então Só eles que iam E é foda esperar, rapaziada Porque a gente perde muito tempo Muito conteúdo E É muito longe Mas pertinho Dá pra até ir na casa do Jão É Xana Xana Passão desse Se o carro não passa Se não deixou o like Esse foi o momento Olha o tiozinho Tá pro meu nariz Ó, nariz A orelha Atenção Tia Meu vídeo Começando com muitas emoções Rapaziada Só vou tomar uma cafezinha Aqui E eu já Já volto com vocês Mas bom, ela tá arrumada Esperando a gente Mandar o ponto de encontro Já vou com barriga cheia Né, mano Tô Fome com minha coxinha Aqui Marota Coxinha aqui Da minha região Melhorzinho que tem Meu mano Difícil achar coxinha Boca nessa aqui Mas eu vou comer rapidinho Também É isso rapaziada Até daqui a pouco Chegamos aqui No nosso encontro Com barbosa Barbozinha do grau Matheus Nossa rapaziada Esses buracos Na rume Da agonia O que eu sou porra Você dizia Minha rodinha Você me amassa O que a KTM passando KTM? Vi não Arregaçando Só vi o seis subacu Não vi não Vê se alguém Mandou mensagem Querendo ir com nós Ninguém Peraí Um tal de Eric Mandou mensagem É uma mochilinha salva Ouviu Já põe o endereço Aqui Tá com frio? Tá com frio? Tá com frio Ah mas daqui a pouco Fazer mó calorzão É Limpar a câmera Aqui né rapaziada Eu sei o que o Dô falou Sempre lembra de dar uma limpadinha 40 minutos Pertinho mano Achei que era mais longe Bem pertinho Só reto também rapaziada Rapaziada Peraí Vou só ver se o microfone Funcionou né Porque da última vez Eu tive que reagir né mano Eric Reacts Peraí rapaziada Engraçado Deu tudo certo Acabei de conferir aqui Filmar A gente tá top A gente tá top Agora partiu rapaziada Vambora Um Deus sempre E é isso Estamos em cima da hora Bom enxergar cedo mesmo Será que eu já levanto a placa Mano a placa Tá apertadaça Já vou levantar ela Vou mostrar a internet Pra vocês como é que tá né rapaziada Oi Duraça Voltei as carenais Rapaziada Nem eu consegui ela Com sem carenais Não mano Tá riscado E é isso Limpar a câmera de novo Pra ter certeza Vambora Com Deus sempre Eu vi que vocês não gostam Tanto de BR Gravar o que der Mas é pertinho também Mano Vai dar Poucos minutos Mas é Sobre a segunda marcha Mano Comprei na Honda Paguei 900 reais Só no conjunto Na segunda que eu preciso Usada aqui Volta Tava achando De mil a dois mil reais Não completo Nem era em perfeitos condições Tá ligado Você no meu Instagram Você responderam Falaram que Já compraram na Honda Porque isso aqui Defeitos clãs Dá ruim Rapaziada Pra quem não sabe A segunda marcha Isso deu um né Se a segunda marcha Não cair Um dia vai cair Defeitos clãs A segunda cair Não é uma bosta Rapaziada Você não consegue andar Tem que manter Passar pra terceira Não é um saco Aí agora Eu consigo comprar Graças a vocês Na Honda Paguei 900 850 E a São Machado Mostra bem Que é pra ver Grande confiança Rapaziada Que eu tô com vontade Do vendedor Vendedor Pra eu escondir Pra ele Eu ia pagar Mil e pouquinho Mas quando eu escondi Foi 850 Uma pedrada Vai ser na mão de obra Rapaziada Onde eu fico 3.800 Ah É a São Machado Uma machada É a única região Não rapaziada Olha que o outro Vamos estar atrás Vamos tirar a mão de cabeça Pra dar Tirar o motor Tem que fazer Mas é aquilo Tá trampo de maia Rapaziada Então não tem o que fazer Pra nós Só bota o motor Porque ela antes Tem que mexer E ela merece Nossa Embrudito Que você ouça A blusa Tá batendo as costas Caralho O vento O vento Que não dá É louco Nossa Já deixou A que você não deixou Ainda Porque o outro É gravíssimo E vai ter A partir do outro Vamos fazer Vou gravar esse De 30 minutos E o outro 30 minutos Também É Só um vídeo Longo E pedrada Um vídeo Bravo Pra vocês Merecem Vambora Ai me treta Ai Grava demais Fui com corações Né vida Quem não sabe Fazer isso Que é novo No canal Fui com corações Preparou Minha moto Fui com as motas A gente foi dar uma viagem Se você botar O cruzinho De atrás A gente foi Na viagem Para uma corrente Foi lá pessoalmente 13 horas de viagem 13 pra ir 13 pra voltar Vamos deixar Nossa moto Na Fialinha Tem nem a Bil Que fala Fio Renault Quem quiser ir Vamos preparar De 160 DS1000 CP1000 Z1000 O que é mil O meu é bravo Nossa moto Como é que é tá Mano Cadê 2300 de final 93 de rodas Minha moto Não põe o monte Original Rapaz O monte Não põe A moto É fabulosa Graças a Deus Vamos fazer Não chega de falatório Rapaziada Fica ai Com a cena Ver com as bravas As Vão O que é isso aí, o que é isso aí? O que é isso aí? Música 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 Rapaziada, nossa, você viu que bravo? Passa do outro lado Mas estamos no Adel da Vieira E é tipo outra Como é que eu posso falar com vocês? Outra avenida muito importante aqui na minha cidade Não é cidade não, no país No estado rapaziada Música 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 É um tipo um papo de uns 25 minutos de lá Acelerando bem, é muito forte Música Música Vocês curtem bem também Música 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 É, acho que nós Deu volta, viu É pra nós ter chegado lá já Mano, a gente vai entrar, eu coloquei só a Vespasiana Rapaziada Que vacilo meu Maior MG, a BR tá aqui do ladinho Aqui do ladinho, então é só Pegar ali, pegar a BR e já chega rapidão Rapaziada Que vacilo meu também Já não tô colocado em deles já de uma vez Mas errou só um pouquinho o caminho Mano Mas o importante que chegamos Falta dois minutinhos Aproximadamente um km Rapaziada, chegamos bem aí Pegamos retinho, gostosinho De voltar, vai dar pra gravar pra vocês Rapaziada, não gravei ali porque eu tava com GPS Imagina gravar GPS E falar Perigoso rapaziada, não arrisquei Mas na volta vai ter Não é possível que tá rolando Blitz Os caras pararam antes aqui, por quê? Eles estão só verificando Os parceiros João e o Richard respondeu Mano, não consegui ver ainda Porque eu tô pilotando Os PM lá atrás Tinha que abaixar a placa Vou guardar o celular no bolso Vou guardar o celular no bolso Esperar essa velhinha A licencinha Acho que o Matu já sai bom dia, hein? Bom demais Presta Tem, tá dentro da mochila Tem, tá dentro da mochila Tem que colocar um pouco Demorou Tranquilo Não, é foda, mano Eu vim de longe, eu vim de longe Vim lá de Bet, hein? Vou baixar mais a placa Vou baixar mais a placa Vai lá Pega só, Lula Pega aí, Lula Você tá com o atravesor? Vou pensar no seu carro Vamos atravesar aí Atravessor? Tchum Se vai pro Invento Tem as numerações Esse moto Olha aqui Quadrão, moço, hein? Tomando Na porta do evento Demorou É, complicado Certinho? Obrigado, viu? Ózinho, quadro, monstro Ó, a mão anda na cara No tudo Esse teste E qual é que eu não trago retrovisor? Bom, gente boa Até os policiais Pelo menos o que me atendeu A gente boa Eu vou te mostrar O que me atendeu Ignorou, eu vi Ignorou, então Vou pensar no seu carro Ah, a vida nem assinou O retrovisor aí Já me xingou Eu escutei Ignorou, tá-se É? Vai aparecer no meu tudo Ele dá tão azar Que ele é funcionário Público É público? É público? É público Público, né? Ele pode aparecer A cara dele Não pode Danado Pode É, aí vai vir atrás De você depois Mais uma multa Outra, né? Tá Depois eu me faço contato Eu recorre lá Agora é o Jão O Jão tá recorrendo pra mim Tem não? Quanto que tá? Quanto que tá? Nú Nú Minha época O ingresso era 20 Debito Debito Ainda bem que eu trouxe Quase que eu não trago Não, mas eu pensei Viado, eu falei Vou levar a mochila Retrovisor Mas eu fiquei meio assim Não trouxe O balão daqui Tá levando Eu vou levar também Não, eu pensei Não, mano Eu abaixei a placa na frente Eu também Não, na frente não Mas eu baixei depois Mas tá bom Tá meio errado, né, rapaziada Tem que ser meus riscos Debito Será que a câmera tá funcionando? Antes de parar aqui E voltar daqui a pouco, rapaziada Ó, então, rapaziada Conferir aqui Tá tudo certo até então Já estamos no evento, filho Isso aqui eu nunca vi não É a primeira vez Primeira vez no evento É aniversário de ano Rapaziada é que me fraca Tamo junto, filho Esse é um brabo Primeira vez aqui Vamos ver o que que pega Vai ser doido mesmo Bom demais Já tá vazio por enquanto Só os retrovisores Só os retrovisores Quer o que nesse botão, não? Vou mostrar aí Tamo junto Já que a gente não é grau, né, rapaziada Dá uns cortinhos aí Chamando os parceiros Barabose Dando grau Que nosso dia vai chegar, mano Vai ser esse ano Já que a gente não é grau, né? Já que a gente não dá Vamos filmar, né? Tá vazio agora, mano Tá vazio por enquanto, né? Não, já dá seu show aí, meu filho Dá uns RL Se eu até despeço da RL e da grauzinha Já ia vir como? Regaçando tudo Mas tá vazio mesmo Vamos dar um giro ali primeiro Vamos dar um giro Vamos dar um giro Deixa eu apoiar também uns manos não, né, mano? Ai, arrebenta, meme Oi? Dá mole não Já vai ali e arrebenta, filho Não, 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 não Nossa, esse remato das bolas É arrebenta, mesmo Vamos subir lá e descer cortando Mas depois a gente cola lá Vamos arrumar esse adaptador aqui, ó Adaptador Planinha, ui Nuda um cortão aqui, ia ser doido, viu? Ei, seu polícia Tá em todas também, né? Tá em todas, né? Não, 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 não Não faia Não, não, não tá aqui na portaria, né? Você quando não deixa nós entrar ali, safado Quase que sua equipe não libera nós ali na entrada Não, viado? Dá um cortão aqui, ó Qual deles? Qual deles? O João Ele tá vindo Ele tá chegando Daqui a pouco ele tá aí O da XJ, né? Que você tá falando, né? É, tem um adresse cabulou agora É, daqui a pouco Por que você põe nessa moto? Ele tá um capeta nessa moto Fiz um remap Ele tá um demônio essa moto Tá, o bagulho tá outro Tá cabulou, ó Escuta aí pra você ver, ó Cê é louco? Vente aqui é grande, meu mano No espaço, o barbó já desativando o ABS Vamos ver o homem andando grazinho Ô, mano, cê tá na ambulância ali? Não tem nenhum lugar pra guardar a mochila, não? Nós pega depois que cê Obrigado, vamos ver O barbó já desativando as pinças Aliviando, né? Daqui a gravarzinho maroto pra nós gravar Até então não tem muito público não, rapaziada Então é isso Bom, espero encher um pouquinho E gravar mais Não vou continuar gravando ainda Deixa eu ir lá Deixa eu ir lá Que meus parceiros Vemos longe aí, mano Pra gravar esse conteúdo brabo aí pra vocês Tá esquentou como sempre Só com uma foto minha aí Nessa moto assim Tem que colocar as coisas do jeito que tá a dele aqui, ó Do lado da dele? É São polícia manda Ó, viado! Que o cara deve falar alguma coisa Tem que tirar uma foto do seu polícia As motocas Deixa eu arrumar essa placa minha Que ela tá muito pra baixo Ó, viado! É isso aí? Bora, bora, bora É o que eu tô batendo liso É o motocê Cê, cê vai lá Cê, cê vai lá Gravar o barbó Dando no grauzinho dele ali Tem que tomar cuidado Pra não passar por cima de ninguém, né, mano Gravar os parceiros aí O barbózinho ali Dando no grauzinho dele Filmar os mané também Os mané também Os mané também Os mané da quebrada Eu não quero acertar ninguém Não quero prejudicar ninguém Ele foi filmar só o barbózinho, mano Vou chamar as minhas daqui Vou chamar aqui por Jão que eles pediam um vídeozinho, rapaziada Pra ver como é que tá Tá devagar por enquanto Tá muito cedo na hora dos carros ali Vai lotar, pô Vai lotar, pô Oh, oh, oh Olha a barbózinha Manda um RL, ó Tô vazando aqui Uma chapuleta Uma chapuletada A 07 ali Viando pra gato aqui também Pra ver que a gente tá no No motocane não Fazendo outras coisas, hein, rapaziada Onde é o Barbosa? Chamar ele pra descer pra lá Ai, música Direito autoral Bom demais Fica da hora, né Vamos lá A coxa é uma Intolescente A fantasia Fantasia Marulinho soltando É, rapaziada Por enquanto Tem muito público não Deixa eu ver quem mandou mensagem Que é o Jão Vamos ver o que ele falou Vou ver se melhora mais, né Se enche mais, né, rapaziada De público Fala com ele que a entrada A entrada tá cheio De PM Fez a gente Colocar Retrovisou Retrovisou E falou Que vai dar Multa Eles iram ainda, mano Mas Por fim Os caras foram Mil graus, mano Deu o Barbosa Chamar ele pra descer lá, mano Não, queria No espaço de carro, mano Isso é da hora também É, rapaziada Um dia vai ser nós aí, mano Nesse rolê aí, ó Não só cortar tiro Mas dar um zero também Chamou o Barbosa Vamos pra aquele lado de lá Que a gente não foi Que os caras estavam cortando Tá muito ruim da casa É Aí Aí A pista é muito ruim Aí, ué Entendo muito No tamanho desse cano No tamanho do cano do mano Ele é uns 3 polegadas Reto Credo, mano Que não tem remap Não, parece que tem Porque o cano do Parece que tá meio Titânio Que é o que Do remap, né, rapaziada Que fica assim Mas acho que nem é precoce, não É só Mas isso me deixa surdo, mano Não, parece que não tem Não, parece que não tem Que foi surdo Que foi surdo É, é louco Dá um choco também, né, rapaziada É que eu não tô pegando o Nilson Ah, agora pegou Tava 100 N, achei que tava 100 N 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 Pegado! Vou dar uns tiros na minha mija A minha é Honda, a minha não é MT não, vou até lá filmar isso aí A minha é Honda, a minha é Honda, a minha é Alan, não vai ter um caminhão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL